Oi gente, eu sou Renata Beranger, eu sou médica, infectologista, especialista em doenças infecciosas e parasitais. Vou começar o vídeo hoje dando um feedback para vocês do caso que eu apresentei aqui na semana passada. E várias pessoas ficaram me perguntando, e aí, como é que aconteceu? Ficou tudo bem? Então se você não sabe do que eu estou falando, para o vídeo um pouquinho e vai ver o vídeo anterior a respeito do caso. O que aconteceu nessa semana é que os dois ficaram bem, a menina acabou tomando o remédio direitinho porque ela teve dor de garganta, e aí eu nunca vou saber se a dor de garganta era clamídia, provavelmente não era gonorréia, que ela só tratou clamídia, ficou bem. Nenhum dos dois tiveram coronavírus, ele não contou nada para ela, o que eu não acho certo, mas enfim, aqui a gente não pode julgar. E os dois estão bem noivos e tadinha, acho que ela nunca vai ficar sabendo do que realmente aconteceu. E eu vou tentar aqui fazer um resumo para vocês do que aconteceu nessa última semana. Realmente não tivemos assim nenhuma super notícia boa, a não ser, parece que a vacina está em andamento, e que a gente vai conseguir testar algumas pessoas aqui no Brasil, mas eu preciso de maiores informações para poder falar direitinho para vocês, então esperem na semana que vem. E a notícia é muito ruim, que a gente não tem tido clareza dos dados em relação aos óbitos, as pessoas contaminadas, o site oficial ficou fora do ar, isso é muito ruim, porque na medida que as coisas estão voltando a uma certa normalidade, a gente está abrindo alguns shoppings, alguns bares, algumas coisas, a gente não consegue saber o que realmente está acontecendo. Então muita gente fica me perguntando, e aí vai ter uma nova onda, não vai, está diminuindo, não está? E eu não consigo nem falar direito para vocês. A gente espera que realmente o pico já tenha passado, mas eu não consigo falar com certeza o que realmente vai acontecer. Então diante dessa incerteza toda, o que a gente tem que fazer? Não é porque as coisas estão abrindo que a gente tem que achar que é oba-oba e começar a sair. Ah, o shopping está aberto, beleza, vamos lá, vamos sair, vamos voltar àquela velha normalidade. Não dá, gente, tem que ir aos poucos. O que eu fico preocupada são as pessoas que têm risco de perder os empregos, as empresas que estão fechando. Eu acho que é nisso que a gente tem que focar agora, tem que voltar ao trabalho? Vamos voltar ao trabalho, mas nem por isso a gente precisa sair pela rua fazendo tudo e achando que só eu coloco a máscara e está tudo bem. Não é assim, a gente tem que ir bem aos poucos, porque a gente não sabe o que vai acontecer nas próximas semanas. E aí nessa sexta, quinta é feriado, sexta é dia dos namorados e geralmente tem as festas do pessoal que está solteiro e tudo. Voltando no vídeo anterior, cuidado! Não vamos sair pegando geral, ficando com todo mundo, achando que não tem quarentena. Porque como aconteceu no dia das mães, que a gente ficou com medo, todo mundo acha que pode se encontrar e duas semanas depois que a gente vai ver o estrago que isso tudo faz. Então vamos ter muita, muita calma nesse momento. Só falar mais um pouquinho aqui a respeito dos exames. Eu tenho um vídeo falando também, explicando direitinho quais são os exames para o corona e esse vídeo tem sido muito procurado. E eu só queria explicar bem rápido aqui, se você está realmente sentindo alguma coisa, não adianta você fazer o teste rápido e a sorologia, porque provavelmente vai dar negativo e você vai achar que não tem nada. Esses exames sorológicos é mais para saber se você já teve contato com o vírus. E aí outra questão é, ai, todo mundo quer, porque quer ter o tal do IgG positivo. O que é ter o IgG positivo? É quando você já teve contato com o vírus, você já ficou doente ou não, ou teve algum sintoma e esse anticorpo te daria imunidade ao vírus. E mais uma vez, a gente ainda não sabe isso, ainda tem muita dúvida a esse respeito. A gente não sabe se esses anticorpos são, o que a gente fala, de neutralizantes. Tem até um laboratório que já está querendo fazer esse exame, que é um outro subtipo. Então, não adianta, a gente não sabe. As pessoas ficam bravas, escrevem às vezes para mim, né? Falando, ai, mas não é possível que ninguém saiba tudo. A gente ainda é muito novo. Então, assim, calma. O ideal é o quê? É que você não pegue o vírus, que você se cuide direitinho. Eu, depois desses três meses trabalhando direto com pacientes com coronavírus, eu ainda não peguei. E aí as pessoas ficam falando, ai, poxa, mas você não queria um IgG positivo? Não, eu não quero, eu não quero pegar. Eu acho que todo mundo tem que lutar por isso. Não adianta nada, tem um IgG positivo e aí você não sabe se pode pegar de novo, quanto tempo que isso dura. Então, vamos se prevenir para realmente não ter nada, porque é uma roleta russa. Antigamente, eu estava vendo os meus vídeos anteriores, lá no começo, a gente falando, não, isso só pega, só vai ficar grave mesmo quem é idoso, quem tem mais de 80 anos. Mas não é isso que a gente está vendo. A gente está vendo que tem muita gente, muito jovem, ficando muito grave, muito doente. Então, não adianta querer pegar logo, ai, o meu coleguinha está com coronavírus, eu vou lá ficar perto para ver se eu pego, porque aí eu fico com o IgG e resolvo logo isso. Não é assim. A gente tem que lutar para não se contaminar e esperar que a vacina chegue para que a gente possa ficar um pouquinho mais tranquilo. E só uma situação que aconteceu comigo hoje, que eu queria contar para vocês, porque a gente fica falando, olha, não pode encontrar com ninguém, não pode ir na casa, não pode fazer visitas. E aí, o que aconteceu? O meu avô mora sozinho, com a senhora que trabalha lá na casa dele, e a minha mãe já está de quarentena há um tempão, não está trabalhando, não está nada, foi ficar um pouquinho com ele, porque ele tem insuficiência cardíaca, ele andou comendo muito sal, estava meio descompensado. Então, minha mãe foi para lá ontem e ficar com ele. Foi toda bonitinha, com o meu tio que também está de quarentena e tudo, e vai ficar lá quieta com o vovô. E aí, o que ela pediu? Vocês sabem, eu tenho três cachorros, e os cachorros estão aqui em casa, sem poder sair por causa da quarentena. Eu já expliquei que eu tenho medo de levá-los na rua, porque eles podem acabar trazendo alguma coisa aqui para casa. Então, estavam três cachorros meio desesperados aqui, minha mãe ama eles, e a gente foi levá-los lá para o meu avô, que lá tem jardim, tem tudo, para eles fazerem companhia para eles e poderem correr. E aí, eu estava muito nervosa, porque eu acho que eu sou mega grupo de risco, que eu estou lá no hospital, tenho contato aqui com o meu marido, que também, coitado, passa a ser parte do grupo de risco, mas como que eu ia fazer isso e levar os cachorros lá sem expor todo mundo? Então, fui eu e o Marcelo, os dois de máscara, cheio de álcool gel no carro, de lencinho e tudo, levamos os cachorros, chegamos lá, soltamos, ficamos super distantes da minha mãe, eu fui dar uma olhadinha no meu avô, também, porque ele está com as pernas inchadas e está tossindo um pouco, provavelmente por causa da insuficiência cardíaca, eu fiquei a dois metros, nem encostei, toda de álcool gel e máscara, olhei ele um pouquinho, ele estava bem, deixamos os cachorros lá, nem morrendo de vontade, dar um abraço na minha mãe, que eu já não via mais de três meses, mas ninguém tocou em ninguém, a gente ficou sempre mais de dois metros de distância, deixamos os cães lá, e aí ficou aquela comoção, não, fica aqui, vamos almoçar, não tem problema não, a gente fica separado, mas como que a gente vai almoçar sem máscara, e a gente achou que era muito risco, e fomos embora rapidinho, assim, meio morrendo de saudade, mas deixamos os três bagunceiros lá, vai ficar todo mundo bem, e assim a gente conseguiu ver, dar um apoio ali para todo mundo, e sem tocar, e sem expor ninguém, então isso é algo que a gente tem sempre que pensar, no custo-benefício, muitas pessoas me perguntam, ai Renata, o meu pai, o meu avô, são pessoas idosas, a gente queria encontrar, então assim, pensar muito no risco-benefício com isso, e era isso que eu tinha para falar para vocês, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, dessa situação de hoje, ou enfim, dos riscos, se quiserem contar, algum caso, deixe aqui o comentário, que com certeza eu vou responder, e se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal, e clique no sininho, que você será avisado, de todo vídeo novo que a gente fizer, obrigada, e até a próxima.